Já nasci com o espírito de vencedor, mas já é de uns anos que a mente tá milhão Tenho consciência, várias coisas passo, mas sou firme e forte nesse louco mundão Forte abraço pra todos que acreditam, nas minhas orações Jesus estendeu a mão Sei que eu vou chegar pai, eu sou um vencedor, não quero ser mais um no meio de um milhão Primeiramente a aldeia, é mó satisfação, fazendo esse freestyle que vem lá dos coração Chegando no frica de campeão, hoje eu ganhei a aldeia, mas nós que vencemos a opressão E eu ainda assim, e eu falo isso e eu não falo só por mim Aê, eu esperei essa chance em chegar, contra um MC, eu não quis isso usar Mas tá ligado, já que eu tenho espaço no beat, polícia se fuder, que a aldeia resiste Aê, não tem nenhum mais que eu falar, porque o cara já é coerência Tá ligado, só queria rimar com inteligência Como você já disse, nós vencemos a opressão Pra mostrar que o rap, mano, é muito mais que resistência Como nós faz, nós salva a vida, mano, a gente é eficaz Só que você sabe que eu fumo mesmo, e fumo é o meu balboro Se quer terra, terá, se quer paz, quero ir novo Esse que eu repite, já era, já aperti, até desencaixei do beat Mas fala terminar, esse que é o trick, até em inglês, fuck tem polícia Já nasci com o espírito de vencedor Mas já é de uns anos que a mente tá milhão Tenho consciência, várias coisas passo Mas sou firme e forte nesse louco mundão Forte abraço pra todos que acreditam Nas minhas orações Jesus estendeu a mão Sei que eu vou chegar, pai, eu sou um vencedor Não quero ser mais um no meio de um milhão Minha dona China tá inspirando em casa Mas tá no estúdio, pode descansar Tô fazendo música, não é coisa errada Mas tenho certeza isso vai virar Não vai lavar prato, você vai ser rica